Oi, quinta-feira, dia de beleza e saúde. Hoje a gente está falando da beleza e da saúde e da sua postura. Quem está aqui com a gente é a quiropraxista, a doutora Fernanda Nader, tirando todas as nossas dúvidas e mais do que tirar dúvida. Está ensinando muito. Eu não sabia, por exemplo, que problema de postura pode dar até problema de visão, Lucas Sanseverino. Pois é, e agora a gente vai entender um pouco melhor também como que é a nossa coluna, é tão bonitinha, né? É engraçado, é bonitinha, né? Tem que ser assim, na verdade, né? Se não for, tem algum problema. Tem que ter curvas. Tem que ter curvas. Vamos explicar então, querida. Quando a gente nasce, no útero, a gente tem que ser redondinho para cabelo adentro. Fica em posição de feio. Exatamente. A medida que a gente vai desenvolvendo, vai começando a formar a curva cervical, a curva lombar e vai formando essa cobrinha da coluna. Esse desenho. Exatamente. A cervical é o pescoço. Sim. Ela é uma lordose. Então, ela é uma curva para trás. Entendi. A torácica é uma cifose. Que é para dentro, é isso? Para dentro da gente? É para trás. Para trás, exato. A cervical é para frente, a cifose é para trás. Entendi. A lombar também é uma lordose e a região do sacro e do cóccix é uma cifose. Cifose são curvas que a gente naturalmente tem quando é bebê. Sim. As lordoses a gente forma, à medida que começa a sustentar a cabeça, que começa a sentar e depois andar. Diferente, né? A gente tem que ter essas curvas. E agora a gente fica em pé muitas vezes e até em pé a gente consegue se estragar, viu gente? Olha que impossível, né? Mas vamos comentar sobre isso que eu achei interessante. Só olha que bacana. Faz uma minhoca. A gente tem uma postura ideal que tem todo um alinhamento da orelha, do ombro, aqui dessa articulação que é a coxa femoral, que é do quadril e lá do pé. Essa postura, ela tem que ser uma postura centrada pelo core, que é a musculatura do abdômen, musculatura da lombar e do bumbum, para você ficar com o ombro certinho. Entendi. Então o ombro tem que estar sempre relaxado. Uma mania que as pessoas têm é essa postura de militar. As pessoas têm mania de puxar o ombro para trás. É verdade. Então fica aquele ombro travado lá atrás. Estufa o peito, a gente já aprendeu isso, né? Estufa o peito, né? Só que isso vai causando fadiga da musculatura também. A pessoa não aguenta ficar muito tempo. Não aguenta, aí depois que relaxa fica assim. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, pode só ficar tranquilo. De idade, conforme a gente vai ficando mais bem, vai despencando tudo, não vai despencando tudo, vai caindo. Aí, por exemplo, aquela última minhoquinha ali, Gabi, você consegue pôr na foto? Aquela última da direita lá, que parece uma minhoca torta, a gente não vai ficando assim com a idade? Não é normal o enfraquecimento? A gente tem uma tendência a ter um desgaste ósseo e um desgaste muscular. Então a gente tem uma tendência a perder massa ósseo e massa muscular. Mas não necessariamente ficar nessa postura. Entendi. Tem muitos idosos que têm uma postura bonita. É verdade. Isso depende do cuidado. Sempre eu ouvi falar assim, você quer ficar com a postura certa? É só colocar os dois braços pra trás. Isso é verdade ou não? Você sabe que eu nunca tentei? Ó, eu não sei. Minha mãe que fala isso. Aí eu vou mandar, filho, põe um braço pra trás. É? E ela anda assim. Você acha que isso ajuda ou não? Mas ficar andando assim ou não? É, na verdade, pra você ficar andando na postura certa. É pra não ficar aquela... Você tem uma orientação, por exemplo. Aí a gente fica barrigudo, creio. Eu não gostei, não adivinha a televisão. Barrrigudo, ai Jesus do céu. O ideal é a gente conseguir manter essa musculatura aqui toda estável. Então a pélvica tem que estar certa. Entendi. A gente colocar o braço pra trás, depois eu vou testar. E na hora de sentar? Boa. Que a gente às vezes senta com toda a parte do corpo, menos com o bumbum, que é o certo, né? É. O ideal é sentar bem em cima dos ossinhos do bumbum. Isquios. Então toda vez, os isquios, toda vez que a gente senta, eu falo, senta, dá aquela empinadinha do bumbum, encaixa o bumbum lá atrás pra sentar, automaticamente você já vai ficar na postura certa. A maioria das pessoas senta e já senta assim, né? Ou senta com as costas. Eu já fiz muito isso, só. Vai escorregando, o ombro vai fechando, vai parecendo uma tartaruga, né? Por isso que machuca, né? Aliás, tem até pra gente ver aqui o que pode e o que não pode. Solange, aqui em cima sou eu. O primeiro? Do lado esquerdo? Todos, Solange. Porque olha aqui em cima, no computador, geralmente a gente acaba fazendo isso mesmo. A postura cansa, acho que é muito tempo na frente do computador, né, doutora? O ideal é parar pelo menos a cada 30 minutos. A 30 minutos parar? Ou espreguiçar, ou tomar uma água, levantar, fazer alguma mudança pra você quebrar aquele padrão de cansaço muscular. E na internet, só, quando fica na cama daí, pente a pessoa no hospital. Esse ainda tá deitadinho de bumbum pra cima, é aquela pessoa que fica com o celular. Sim, é verdade. Não é uma vocação severa. Grudada no peito, né? A gente vai falar de celular já. Essa postura deitada é bem comum nos adolescentes. Eu vejo muito adolescente estudando na cama com o computador ou com o livro. Mas eu sempre falo pras mães comprarem aquelas bolas de pilates, de yoga, pros alunos, pros adolescentes. Porque a hora que ele tá sentado pra estudar na bola, ele vai precisar ficar com a postura certinha, senão a bola sai dele, ele cai no chão. E cai mesmo, né? E cai mesmo. Então, sempre procura. Apoie o pé no chão. Se você é baixinho, coloca algum apoio. Se você consegue alcançar o pé no chão, perfeito. Sempre tenha uma cadeira com bom apoio. Encoste na cadeira. Mantenha a tela do computador na altura do teu ouro, da tua sobrancelha. Porque aí você vai olhar pra tela inteira, não precisando jogar o teu escoço pra frente. Nossa, tá tudo certinho. Evita escorregar na cadeira. Isso daqui machuca demais a lombar, machuca demais a cervical. Aqui também machuca. E nos Estados Unidos tem, aqui no Brasil, eu não sei se alguma empresa tem, as mesas que sobem. Então, as pessoas trabalham um período do dia sentado, um período do dia em pé. Olha que bacana só. Porque aí eles vão revezando pra não cansar. Entendi. Legal, né, sua? Muito legal. Agora tem gente perguntando aqui se o problema de postura pode também afetar os pulmões, ficar com dificuldade respiratória. E, gente, dá problema de visão. Vamos saber se dá problema na respiração. Já, já a gente vai responder pra você. Agora, hoje também é dia de justiça aqui no Falando Nisso. Aí você vai viajar, você manda, você desembarca a sua mala primeiro na rodoviária. Quando você vai receber a sua mala, ela tá toda estragada, Luquinha. Pois é, olha só esse caso dessa empresa aí, gente, de transporte, né, que além de quebrar aí a mala, assim, de viagem do nosso consumidor, se recusou a pagar aí pelos danos. É, será que deu certo? Confere agora. Vamos ver. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com o Fábio, aqui na rodoviária Nova, São José dos Campos. O Fábio teve uma infeliz contratação da empresa chamada Cometex. Ele despachou a sua mala pra Porto Alegre. Só que quando ele chegou em Porto Alegre pra pegar a mala, a mala estava totalmente danificada e aí é um longo problema. Fábio, me explica o que tá acontecendo. Eu pedi pra uma amiga minha despachar minha mala aqui pra Porto Alegre. O fundo da mala estava totalmente danificado. O funcionário de lá falou pra mim o seguinte, que eu não poderia retirar a mala se caso eu quisesse ter o reembolso do meu prejuízo. Aí tiveram que mandar a mala de volta aqui pra São José, você teve que alocar um carro lá, vim até São José dos Campos pra pegar a sua mala e eles não querem te reembolsar do prejuízo que você teve. Justamente, e aí como eles não querem me reembolsar, foi onde eu acionei vocês pra tentar uma solução, pelo menos pra amenizar essa dor de cabeça que eu tô tendo, né? Agora nós iremos com o Fábio até o balcão da Cometex tentar entender o que tá acontecendo. A empresa lesou esse consumidor e a empresa tem que indenizá-lo pelo prejuízo que foi causado. Esse não é o problema, o problema é o seguinte, ele perdeu um tempo útil dele, que ele vendeu fazendo outras coisas, tá? Ele falava negócio de casamento dele, podia ter resolvido outros problemas, ele parou de resolver isso, teve que alocar, vim pra cá, quantos dias você tá nessa brincadeira já? Ah, já tem mais de uma semana, né? Então, trava a vida do cara. A gente resolve ou não resolve? Sim, devolve o dinheiro pra ele. Devolve o dinheiro pra ele, resolveu o problema. Devolve o dinheiro pra ele. Faz um recibo, faz recebinho devolvendo o dinheiro pra ele, que é o correto. É o correto. Faz um recibo, devolve o dinheiro pra ele. Ele vai também assinar ele com o prejuízo? Ele vai assinar o recibo que recebeu o dinheiro. Ele tá devolvendo o dinheiro, rebolsando a declaração, se declarou da mala e o valor do frete. O resto, você vai buscar em juízo. Agora, depois de tanta confusão, né? Saímos, né, Fábio, daqui do balcão da Cometex, eles decidiram fazer a devolução do dinheiro, né? Você tá com o dinheiro aí na mão. Infelizmente, não era necessário nada disso. Você devia ter devolvido o dinheiro pra você. Primeira vez que você veio aqui reclamar. Um transtorno absurdo. Como é que você se sente nesse momento? Bom, se eles tivessem resolvido na primeira vez que eu vim aqui, eu não teria chamado vocês. Mas como eu fui destratado, eu precisei chamar vocês. Você, como consumidor, só fez exigir o seu direito. Sim, e graças a Deus, como você veio, eu consegui ter a solução. Quero agradecer o Grupo Bandeirantes, quero agradecer a você, Cristiano, quero agradecer também o pessoal do programa falando nisso. E eu tô muito satisfeito da tua presença aqui e de vocês terem vindo resolver o meu problema. Ele já com o dinheiro na mão, resarcido o prejuízo, na certeza de mais um caso resolvido. Peço que envie teu e-mail também para cristiano, arroba bandivale.com.br. Que bom, né? Mais um caso resolvido. Pode contar com a gente sim, viu? Pode mandar e-mail que a gente faz questão de te ajudar. Bom, a mulher que aparece aí num vídeo agredindo verbalmente outra mulher na praia por causa da cor da sua pele foi presa em flagrante. Ela foi indiciada pelo crime de injúria. O crime prevê pena de um ano e de um a três anos de prisão, além de multa. E pra deixar a prisão foi estabelecida a fiança no valor de dois mil reais. Sônia Valéria não pagou a fiança estipulada, mas na audiência de custódia que aconteceu segunda-feira no Tribunal de Justiça, o Ministério Público opinou pela liberdade provisória mediante o pagamento aí de quinhentos reais. Pouco, pouco. Muito pouco, é absurdo. Pouco, se fosse ela, ela não ia gostar. Na verdade, pra mim não tinha que ter isso, não. Tinha que ficar até acontecer tudo. Pra mim é crime de racismo. Olha o som, Pedro, que eu acho que eu deixei com áudio. E tu vai pagar mico, entendeu? Tu vai pagar mico. Quem pagou mico foi você, né, senhora? Eu sei quem eu sou, você nunca via. Um absurdo, né, Sônia? Ainda se achava na razão. É, você não sabe quem eu sou. Você, somos todos iguais perante a Deus, filha. Então esquece isso, né? Você é uma preconceituosa. Muito bem, mas você é uma vergonha pro nosso país, isso que a senhora é. Bom, uma mulher foi retirada aí de carros que, desse carro que estava em chamas. E a gente mostra esse acidente pra você daqui a pouquinho. E também tem dicas de beleza do Salão Deluxe Studio. Daqui a pouco, no quadro Beleza e Você, vamos falar sobre cabelos da melhor idade. E a gente ama receber beijo e faz questão de colocar aqui no programa. Bora assistir. Olá, tudo bem? Oi, Luquinha. Aqui é a Sheila, Giovanna e Gilmar. E queria oferecer um beijo pra você, Luquinha. Eu sou sua fã, hein? Beijo!